Pessoal, passando pra avisá-los que tivemos um problema com o Lucy nessa gravação. Infelizmente, faltou luz na casa dele. Nós perdemos seu vídeo, sua imagem. Portanto, não teremos a imagem do nosso querido suporte dessa semana. Esperamos tê-lo e vê-lo novamente na semana que vem. Pessoal, e vale lembrar que esse Pen Respond de edição da final do CBLOL é um oferecimento da Team Live, a ultra fibra da Team Brasil. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Respond. Eeeeee! Essa edição também é muito especial, igual foi todas as outras. Foram todas as nossas outras edições, mas essa é mais especial ainda porque temos uma final muito em breve. No dia que vocês virem esse Pen Respond, teremos uma final bem próxima, na verdade. Então, a primeira pergunta... Eu vou mudar a ordem aqui, eu quero começar com o Carioca. E a pergunta é do Pen da Pen. Carioca, uma pergunta filosófica aqui. Qual que é a diferença do Carioca da final de 2020 para o Carioca que vem para a final do primeiro split de 2021? Cara, acho que eu tô bem mais confiante, bem mais preparado em mim. Eu acho que também confiando mais no time, a gente tá confiando bastante um no outro. Eu sinto também que eu consegui conquistar a confiança do time, então se eu falo alguma coisa que eu quero fazer, é muito mais fácil porque eu consigo passar mais essa confiança, consigo ser mais assertivo no que eu quero fazer. Então, acho que essas são as principais diferenças. Pergunta para todos, vamos começar pela top lane, do Rafael Eduardo. Vocês acham que a Vorax é um time mais forte do que o Flamengo? Cara, eu acho que sim, eles são um pouco mais fortes que o Flamengo. Na minha visão, eles têm um estilo de jogo um pouco parecido, têm um top lane muito bom, gostam de jogar bem em time, gostam de lutar bastante, de fazer movimentações bem parecidas com a equipe do Flamengo. Só que, em geral, eles são um pouco mais entrosados, talvez, por serem cinco brasileiros. Então, acho que eles são um time bem parecido com o Flamengo, só que um pouquinho melhor. É, eu acho que a Vorax é um time melhor no geral. Nossos confrontos contra a Vorax geralmente são mais difíceis do que contra o Flamengo. Eu acho que o Flamengo é um pouquinho mais fácil de lidar. E a Vorax eu acho que é um time mais disciplinado que o Flamengo. Eu acho que, eu também acho eles parecidos, só que eu acho que eles são melhores, acho que, quase que em tudo que o Flamengo. Então, é isso. Não é fapa se for true, né? É, eu concordo, tipo, eles têm o mesmo estilo de jogo do Flamengo, só que eles fazem basicamente tudo melhor do que o Flamengo, tá ligado? Exemplo é, mano, o Flamengo, ele simplesmente não... Ele contestava todo o Herald, sendo que, tipo, tinha muitas situações que era muito ruim pra eles e a gente conseguiu ver isso, tipo, muito fácil e isso é uma coisa que não acontece com a Vorax. Eles são os reis do Herald, tá ligado? Comparando as semifinais de como foi dos dois times, a Vorax veio com... Até em questão de pique, assim, já no draft, eles vinham com lanes mais force pra ser mais proativo dentro de jogo. Eu vi o Flamengo com lane mais scaling, jogando mais pra mid game e tudo mais. Talvez foi um erro deles, disso, na série. Eles não arriscaram, que eu achava, um ponto forte deles. Controle de mapper de game, controle de heel e tudo mais. Já a Vorax já veio com essa mentalidade. Eles são um time que fightam bastante também. Eles usaram isso melhor a favor deles. Um time mais proativo, você diria? Isso. Eu senti o Flamengo bem diferente mesmo, tipo, nessa questão. Eles normalmente tinham um early game bom, eles buscavam coisas early game e pra essa série eles estavam, tipo, só querendo escalar. Eu acho que em algum momento do campeonato eles perderam a confiança e o que aconteceu lá, mas o time mudou absurdamente. Tavam com medo, tavam um choque. Na primeira vez, tipo, Flamengo, eu pensava que o Flamengo fosse mais difícil, mas eu acho que eles perderam o seu estilo na quarta-final. Eu acho que ambos os times eram, tipo, similares. E, de novo, você dá a resposta exata como eles fizeram no português. Pode parar? Desculpa, desculpa. O seu português é muito bom. Ok. Pergunta pra todos, uma pergunta descontraída da Débora. Eu gosto desse estilo de pergunta. Se afinal for presencial, não sei se vai ser ou não, não sei se vocês podem falar se vai ou não, mas se da hora de levantar o troféu, se tivesse que escolher uma música pra tocar, qual seria? Tá ligado aquela... Mano, eu escolheria aquela música só pelo Howley. Tá ligado aquela música do Shrek? Viva na vida, louca. Ia ser muito bom, velho. Ia ser muito bom. Vai se levantando e tocando no fundo. Beleza. Baby Shark no bagulho. Baby Shark? Qual seria a sua, Cacá? Cara, é difícil, mano. Acho que eu colocaria alguma do LoL, assim, de hype, tá ligado? Aquela... É... Rise lá. Jim? Sei não, velho. Nem uma, né? Cabeça, sinceramente. Eu vou dizer a música coreana, mas eu acho que vocês não sabem. Real Voice, música, crédito. Crédito, crédito. TT vai ser Baby Shark mesmo? Vai, vai ser Baby Shark. Que mundo, TT, levanta o troféu, som de Baby Shark. É o mundo que eu quero viver, porque provavelmente nesse mundo não existe corona. É o mundo do mundo, é. Pergunta pra todos, do Igor. Como tá o mental do time depois de jogar 10 jogos de playoff até aqui? Sinto que, tipo, quando a gente vai jogar uma MD5, a gente sempre tem chance, tá ligado? Porque a gente tem que perder 3 jogos, então tem bastante jogo pra gente perder, dá pra gente acertar os erros, e eu acho que tem o lado positivo e o lado negativo, mas no geral, acho que o nosso time tá sendo positivo. É, uma coisa que eu sentia um pouco em série também, meio que, tipo, parecido com o que o Cacá falou, é que depois do primeiro jogo, independente se você perde ou se você ganha, óbvio que ganhar é melhor, mas se perder não é o fim do mundo realmente, porque você já viu o pior que pode acontecer. Putz, perdi o jogo. Resetou, dá 0x0 e vai pra cima, mas é que realmente começar a perder de 2x0, você olha em perspectiva, é uma montanha que você tem que escalar agora, né? Vem a 3 seguidas. Mas dá confiança. Pergunta pro Tim, da Babi. Da última vez, realmente não era o momento, mas agora, como você se sente sabendo que tem mais uma chance para fazer melhor e conquistar grandes objetivos nessa final? Bom, meu objetivo continua sendo o mesmo, que é trazer um título pra cá. Tá sendo meu objetivo faz um bom tempo e agora eu vou ter outra oportunidade disso, então tô bem feliz. E agora eu não vou cometer os mesmos erros do que a última final, né? Não vou pegar a Lúcia. Tá tranquilo. Obrigado, não... Obrigado, senhor. Já é um grande passo pro título, então fiquei tranquilo. Eu vou banir. É o Lúcia do Tim, tá doido. É que vocês não viram do robô ainda, tá? Ah, pelo amor de Deus, eu sou meio Lúcia. Lúcia, question for you. What are your expectations against Vorax's bot lane? Are you looking forward to playing against them? Are you happy? Are you scared? I think we're gonna storm them and then, like, we'll play aggressive. But, actually, we will respect their jungle, you know, like... When they are, like, playing aggressive, it means their jungle behind. People are saying they're going to smash us, Lúcia. What can I say about that? First, respect. Ai, ai, o famoso ai, ai. Pergunta para todos. É do Hokage Diabético. Vamos começar. Como vocês veem a Vorax nessa final e qual a chance de vocês darem first ban no Lúcia do Tim? Caralho, cara zaralha, né? High chance, high chance. Muito alto. Se eu sou o primeiro ban ali, acho que meu dedo deve dar uma escorregada nesse Lúcia aqui. Eu vou buscar a double redenção agora, mano. Vou ganhar de Lúcia e vou trazer o Cito. Relaxa, não precisa de redenção, não. Fica tranquilo. Não, não? Só o título, tá bom? É, vai no setembro. É, beleza, beleza. Vai no sexto, não precisa de Lúcia, não. Tá tranquilo. Vamos ver a vibe do dia. Mas como que vocês veem a Vorax? É o final boss do campeonato, realmente? Ou passaram por pedreira maior antes? A gente passou por times bem difíceis, mas com certeza eles são mais preparados, assim, eu acho. É uma coisa que vocês esperavam que fosse acontecer a Vorax ser o último boss do campeonato? No começo do campeonato, ninguém esperava isso. Eu acho que no começo ninguém esperava, mas o jeito que foi a fase de grupos e tal, o jeito que se formou aí os playoffs, a gente já sabia que provavelmente a Vorax passaria da outra chave. Nossa chave tava dificílima também, então a gente enfrentou muito time bom, e agora a Vorax com certeza é um time tão bom quanto ou até melhor dos que a gente enfrentou. Eu acho que a Vorax sempre, tipo, foi um time difícil de jogar contra. Eu acho que a Vorax, tipo, não teve uma queda, assim, igual no começo do campeonato tinha o Flamengo e a Red, que era um time muito forte. Eu acho que eles começaram muito forte, mas eles decaíram. Daí depois, tipo, a Vorax só foi evoluindo, 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 e agora eles são, tipo, um dos times mais fortes, tá ligado? Acho que a gente também evoluiu bastante do começo do campeonato pra cá, e acho que é por isso que nós dois estamos na final, né? É o Balthfack que não haveria nenhum outro time, eu acho que na situação de vocês, que conseguiria voltar de 1-2-0. Sinceramente, acho que vocês fizeram uma proeza muito, muito incrível. Foi o primeiro da história do CBLON, né? Reverse Sweet. Exato. Cara, eu não acho que coloca pressão, não. Acho que, tipo, coloca mais confiança, tá ligado? Na minha gameplay, no nosso time. Eu não acho que tem pressão sobre, tipo, eu ter jogado bem. Eu tô tranquilo com isso. Copo meio cheio, copo meio vazio, né? Pra algumas pessoas a pressão pode ser ai meu Deus, tô tenso por causa da pressão, pra outras pessoas dá confiança a mais. É, tudo depende do ponto de vista. Pergunta pro BRTT, essa pergunta eu achei muito boa. do Caio. Qual a diferença de preparação da sua primeira final do CBLON de todas pra essa de agora? Você acha que eu lembro como é que foi a minha primeira preparação pro CBLON? Mas, cara, eu acho que eu mudou basicamente acho que tudo. Acho que tu já depois de alguns títulos ai eu acho que eu já sei as coisas mais importantes assim, né? Que eu preciso focar as coisas que eu preciso deixar de lado e etc. Então, depois de muitas finais, depois de muitos títulos você acaba pegando essa famosa experiência, né? Como lidar com finais, das coisas mais importantes e... Eu acho que isso, mano. Eu não vou ficar cantando a planta aqui, né? Do que eu preciso focar na final, senão eu vou estar ajudando os adversários ai, né? Então, deixa isso ai pro meu time só. Muito se fala em experiência, mas acho que a gente nunca não tão frequentemente define o que é experiência, mas uma das coisas é o que você falou. Você já viveu tanto isso que você já sabe o que esperar e você não perde tempo bitolando e fixando em coisa que você sabe que não tem relevância, né? Você consegue focar no que realmente importa. Acho que isso é uma das coisas mais importantes dessa coisa de experiência. Porque pra um cara que nunca jogou uma final antes é difícil ter uma noção do que vai acontecer exatamente, como que funciona. Como lidar com as adversidades de uma final é complicado. Aí a galera acha que a gente fala ah, experiência, ele tem experiência, não sei o que. Acho que é tipo é zoeiro ou não é nada demais, tá ligado? Mas quando se trata de final, o playoff é assim, eu acho que é uma coisa que conta muito. Pergunta pra todos do Foca São F***. Como que vocês se preparam para uma final? Qual o ritual de cada um começando da top lane? Eu costumo nas semanas antes ou uma semana ou duas, depende da final, eu costumo deixar meu horário meio perfeitinho, dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, tomar assistir mais votos também, mais replays, a gente sempre buscar assistir uns POVs também, que é a tela dos jogadores lá de fora de lane phase e afins. E em dia de jogo eu tenho sempre o meu ritual, né? Acorda, antes do jogo eu vou no banheiro de boa. No mínimo uma hora na privada, aí dá aquela penteada no cabelo com a escovinha. É, escovinha no cabelo e aí vou pro game. Qual que é o seu, Cacá? É, basicamente é a mesma das quartas e das semis, tipo, eu tento, igual o Buffalo não trollar o meu horário, tipo, ter uma rotina legal. Cacá, vai meter esse lugar na hora aí? Na moral. Sempre eu conto o meu horário, velho, não sei se, é um pouco tarde, mas é o meu horário sempre, a rotina. Justo. Eu também assisto muito o VOD, tipo, ver o que está acontecendo nas outras ligas, porque dá para você ter uma ideia legal. geralmente às vezes tem final dos outros campeonatos antes ou semifinais e daí você consegue ter uma noção do melhor do método, de como estão jogando. E antes da final, mano, eu joguei muitas, mas eu não faço nada demais, fico aguardando, tento pensar em outras coisas para não ficar muito ansioso e é isso. Eu acho que eu não faço nada tão diferente, não. Acho que só uns, quando está perto do dia da final, quando a gente já sabe meio que a gente vai querer fazer para o final de semana, um, dois dias antes ali. sempre quando eu coloco minha cabeça na cama, eu só consigo pensar nas possibilidades que podem acontecer dentro de jogo, já vou criando na minha cabeça que eu acho que facilita isso para mim na hora. E eu continuo pensando nisso até antes de começar o jogo, às vezes eu boto uma musiquinha para relaxar enquanto eu penso e tudo mais. E eu acho que quando chega na hora de jogo ali, são tantas coisas que eu pensei que acabam ficando mais automático ali na hora e me ajudam. Você está dizendo que aquele Lucian, você dormia todo dia pensando naquele Lucian? Vou pegar ele, moleque. Vou pegar ele, já dormia pensando, sonhava com o Lucian, não é possível. Tive um pesadelo já antes, é o piquete. Ah, agora faz sentido. Eu costumo mentalizar muito o jogo também, tipo, o PF que eu vou fazer, o PF que eu quero fazer, o que ele pode fazer, tipo, isso o tempo todo. Então, é um bagulho de queijar automático, meu. Como eu estava falando antes, né, não vou dar muitos detalhes aí da minha preparação para cada final e tal, senão, está ajudando os adversários, mas, nada muito diferente, assim, da quartas e semifinal. Eu costumo, se tem um momento que eu assisto o Void, eu acho que é em playoff, que está rolando playoff também das ligas Major, LPL, etc., que eu gosto bastante de assistir, então, quando tem jogos dos times muito bons, eu gosto de assistir bastante, quando está perto de playoff, assim, às vezes, eu consigo ver alguma coisa diferente que estão usando, ou alguma build diferente e tal. No dia do jogo, eu costumo mudar a minha corridinha antes dos jogos, momento onde eu pego para refletir sobre tudo, todas as possibilidades da série, tudo o que pode acontecer na série, questão de pique, questão de estilo de jogo, como jogar o jogo, se vai jogar agressivo, ou vai jogar defensivo, etc., 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 então, eu tento pensar em todas as possibilidades e, sei lá, meia hora antes do jogo, mais ou menos, eu tento escutar uma música, meio que dar uma meditada, assim, para limpar a mente e focar realmente no que importa. É uma coisa muito pessoal, é igual prova, não adianta deixar para a última hora, estudar para a última hora. O cara está em condição de ganhar uma final, ele vai ganhar a final, porque ele se preparou ao longo do split inteiro, não tem uma mágica que vai acontecer, é uma preparação constante. Eu acho que meu schedule é sempre o mesmo, eu só, tipo, eu jogo o meu solo kill e, tipo, restar o suficiente. É, o mesmo. Não é especial. Você joga solo kill antes de um jogo? Normalmente, não. Eu só jogo o I-RAM ou, tipo, o jogo normal. Ou só treino para o jogo. Acho horrível demais. Eu não vejo sentido nenhum. Mas é por causa do treino mesmo? Ou porque é ruim ficar esperando o final? É difícil achar treino e, sei lá, mano, tipo, quebra o ritmo, tá ligado? Mano, é semifinal, uma semana, final, gente. Vambora. O que está rolando aí, pô? Deixa esfriar a parada, tá ligado? É, anticlimax. É, anticlimax. Insatisfação geral com essas duas semanas aí, Rito. Vamos mudar isso aí. Pergunta do Diogo para todos. Interessante essa pergunta também. Vamos começar pelo robô. Eu gosto de começar pela top lane. Vocês acreditam que muda muita coisa de uma final presencial para online? Você acha que isso influenciou no resultado do ano passado? Cara, muda bastante. Querendo ou não, você está vendo ali os adversários, você não está no que você está sempre acostumado, então você é tirado da sua zona de conforto para jogar no stage. Algumas vezes tem torcida, né? Agora a gente não está num momento muito bom, infelizmente, mas antes tem torcida, então até eu acho que o Cami pode falar também que o próprio palco dá uma tremida quando a galera vibra e tal, então você sai completamente da sua zona de conforto e isso pode ser que algumas pessoas sintam mais ou não. Isso depende muito de pessoa para pessoa, das experiências que já teve, mas em geral, na minha visão, muda demais, demais mesmo. E eu particularmente prefiro muito mais ser presencial, acho que eu já jogo há muito tempo, já joguei bastante presencialmente e eu sou um cara que eu gosto bastante. Sem dúvida nenhuma, mudou muito e pode ser que tenha mudado alguma coisa também na final do ano passado porque a Interz era um time que também já tinha jogado muitos finais presencialmente e eles gostavam também de jogar no stage, então talvez eles tenham ganhado um buffzinho ali também por ser presencial. Tipo, joguei duas finais, uma no circuito e a final do split passado. O split passado foi diferente também porque não tinha torcida. Eu acho que com certeza muda sim, acho que é outro clima, acho que é outra vibe. Ajuda para algumas pessoas, atrapalha para outras, acho que tudo depende de como você lida, mas é diferente com certeza. Acho que não tem nem como dizer que não muda, a dinâmica é totalmente diferente, sai da sua zona de conforto como o robô falou. Em casa você já ouve uma canção e meia ali, está suave, bem tranquilinho, tomando um cafezinho. Tardinho? Tardinho, misto quente do lado. E se soube a final do ano passado, não esqueci essa parada aí, mano. Ah, mas sei lá, última presencial, a gente perdeu, né? Vamos jogar, vamos ver no online aí, pô. Está dando bom. Dá uma variada, né? É, pô. Está dando bom, pô. Eu gosto de jogar na offline e eu posso ver o seu rosto, né? You can see the enemy fly. Also, also like we have more like confidence to play stage notes. Muito bem, e com essa demonstração de confiança do Lucy, encerramos esse Pain Respond pré-final. Não! Falamos tanto em ritual, o ritual do Pain Respond foi completado, agora vamos fazer o ritual de vencer essa final, pelo amor de Deus. Muito obrigado por assistirem, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, escrever aí nos comentários, manda a hashtag GoPain no dia da final e nós nos vemos no próximo Pain Respond e tudo der certo, campeões! Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.